Pessoal, há alguns dias, né, a gente recebeu pelo WhatsApp do Balanço Geral, esse WhatsApp que você brinca comigo, uma reclamação que a gente ficou realmente muito pensativo. Moradores do Nova Campo Grande realizaram no domingo uma manifestação no cruzamento da Avenida 5, com a Duque de Caxias, por conta do mau cheiro que os moradores convivem há anos ali pelo local. Eu volto a falar, sabe a impressão que eu tenho? Olha só, que fedor, né? Eles foram com faixas e cartazes, os moradores de fato estão sofrendo com o mau cheiro. E a pergunta é, será que tem alguém fiscalizando, tem alguém lá conversando com as fábricas, com o polo industrial, que tem provocado isso? Primeiro, eu vou entender na reportagem e aí eu volto para conversar com vocês. Quer ver só? Põe na quadrada. Um mau cheiro, insuportável. Viver aqui no bairro Nova Campo Grande, região do Imbiro Sul. Está difícil respirar, imagina almoçar ou jantar com cheiro insuportável. A gente pede que ele se tome providência o mais rápido possível para dar condições de vida para a nossa população. Esse mau cheiro chega até no Zé Pereira. Tem dia que se o vento sopra, daqui a 4 quilômetros vai esse odor. Há bastante tempo, as reclamações vêm sendo feitas na prefeitura de Campo Grande. Sem soluções, o jeito foi reunir moradores e protestar. Os moradores alegam que o mau cheiro aparece da tarde para a noite e vai até de madrugada. Por isso, a solução que eles encontraram foi fazer essa manifestação. Foram cerca de 30 moradores reunidos com faixas no cruzamento da Avenida 5 com a Duque de Caxias. Vai até uma questão de saúde pública, né? Porque se tem cheiro, alguma coisa está sendo lançada no ar, né? Então, eu não sou química, mas o cheiro existe por alguma coisa. Os moradores acreditam que, em virtude de algumas indústrias instaladas na região, inclusive um frigorífico, o mau cheiro pode estar relacionado. A população pede que o poder público investigue. Além de ser uma questão de saúde pública, também desvaloriza aqui a nossa região do Imbiro Sul. Então, a gente fez essa força-tarefa, essa união da comunidade aqui, reivindicando as autoridades públicas, né? Solucionar esse problema que é uma questão de saúde ambiental. O problema é que a gente não consegue identificar exatamente a fonte desse cheiro, porque tem muitas indústrias aqui e é difícil identificar porque geralmente acontece no final da tarde e à noite. Mas a gente pede para as autoridades que fiscalizam tomarem uma providência urgente, porque a situação está afetando a saúde da população. Bom, a gente questionou a Semadur, tá, pessoal? Primeiro ponto, a gente questionou a Semadur, que informou que recebeu na manhã de hoje um ofício da Associação dos Moradores e que deve enviar uma equipe para fiscalizar o Parque Fabril nos próximos dias, tá? Além disso, explicou que empreendimentos de grande porte precisam de um licenciamento ambiental, mas não confirmou se o licenciamento das empresas ou da empresa ali em questão é válido, tá? E disse ainda que foram constatadas 19 empresas nesta região licenciadas na região do Imbiro Sul. Então, vamos lá.